A la uma soli, a la rasulullah, Mohamadu, ala seidini kaunene. A la uma soli, a la rasulullah, Mohamadu, ala seidini kaunene. Dijani a um bafoya, a la uma soli, Anu sarubi soli neke, a la uma soli, Ngo sufide umbisolilaya, a la uma soli, Sona moubisolideke, a la uma soli, Shia moubisolilayango, a la uma soli, Bugoni ngoubisolideke, a la uma soli, Nezigiri usasubisolideke, mamaduka, Yamuniru, ala seidini kaunene. A la uma soli, a la rasulullah, Mohamadu, ala seidini kaunene. Aungasolike, aungasolike, kiragasolikanyi, Naunumi sena tamala, naungasolikeke, Kunda hundumi mbaroke orola, naungasolike kachaya, Kunda hundumi mobili bolila, naungasolideke, Kunda hundumi wajuli orola, naungasolike kachaya, Uda mimi, ala uma soli, oda nida, ta utikilini, Wama mimi, ikira, kansolike, utikini, ma, ta utikilini, Yamuniru, ala seidini kaunene. A la uma soli, ala rasulullah, Mohamadu, ala seidini kaunene. Ni mami mwobi punyachaman, nangeous kuhivalike kachaya, Ni mwobi dara jaulang, higihihika soli reke, Ni mami mwobi koratala, kire angosolike kachaya, Ni mami mwobi kunandiyala, higihika soline reke, Ni mami mwobi sono nanido nang, higihika solike kachaya, Amém. 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 Amém.